O homem que matou 69 irmãos Gideão, o famoso juiz de Israel, teve um filho chamado Abimeleque, fruto de seu relacionamento com uma concubina de Siquem. Mas Abimeleque foi um homem completamente perverso. Ele tramou a morte de seus 70 irmãos, todos filhos de Gideão, com o objetivo de ser proclamado rei. E com exceção de seu irmão mais novo, Abimeleque conseguiu matar todos os outros irmãos. E não apenas isso. A bíblia diz que ele matou seus irmãos sobre uma pedra, o que significa que ele sacrificou aqueles homens a Baalberite, o deus pagão de Siquem. A maldade de Abimeleque também não parou por aí. Ele arrasou a própria cidade de Siquem que o apoiou e queimou cerca de mil pessoas numa torre. Depois, ele invadiu outra cidade e novamente tentou queimar a população numa torre. Porém, uma mulher lhe deu uma pedrada na cabeça que quebrou seu crânio. E em seguida, ele foi morto por seu escudeiro para evitar a desonra de ser morto por uma mulher. Ironicamente, o homem que matou 69 irmãos sobre uma pedra teve sua morte definida por uma pedrada. E a bíblia diz que o juízo de Deus o alcançou.